Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo Encha o teu coração com a palavra da vida que nós vamos agora anunciar aqui hoje O anúncio do Evangelho Evangelho significa boas notícias, boas novas As boas notícias começaram num domingo de manhã, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo Filho de Deus, aquele que a morte não poderia contê-lo Porque ele era santo, justo, puro, perdoador Nele, em quem todos nós temos a esperança da vida eterna, da salvação Jesus Cristo o justo O apóstolo Paulo soube bem como era andar longe da graça Até aquele dia em que na estrada de Damasco ele se encontra com aquela luz Que era mais forte do que o sol do meio-dia Dizendo, Saulo, Saulo, a quem me persegues? E Saulo disse, Senhor, quem és tu? A quem está falando comigo? E a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues E a partir de então muda-se, vira um capítulo na vida de Paulo E ele passa a anunciar o Evangelho da graça de Deus Ele passa a dar boas notícias para aquele mundo de então Que era constituído praticamente dos judeus Dos romanos, que era a força política que dominava o mundo antigo E dos gregos, que era de onde vinham o pensamento filosófico Da mais alta qualidade E Paulo escreveu 13 cartas das epístolas do novo testamento São 3 escritas por ele E aqui na carta que ele escreve aos romanos É a epístola de Paulo aos romanos no capítulo 1 No versículo 16 ele diz Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá da fé O justo viverá da fé Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Veja Paulo aqui na carta aos romanos Ele meio que traz A história da humanidade para dentro dessa carta Dividindo em personagens bíblicos Então ele traz a realidade de Adão Ele traz a questão de Moisés com a lei Ele traz o rei Davi como uma referência Dos judeus A tribo de Judá Da qual descende Jesus de Nazaré E ele traz também Abraão Que foi antes de Davi Que foi antes de Moisés Que foi antes da lei Antes dos profetas E ele diz que Abraão Foi justificado pela fé Abraão Foi justificado Pela fé Pela fé que há em Cristo Jesus Abraão foi justificado Ele diz assim aqui no capítulo 4 Dessa mesma carta Que diremos pois Ter alcançado Abraão nosso pai Segundo a carne Porque se Abraão foi justificado pelas obras Tem de que se gloriar Mas não diante de Deus Pois que diz a escritura Creu Abraão em Deus E isso lhe foi imputado como justiça Creu Abraão em Deus E isto lhe foi imputado Por justiça Como justiça Aquele que faz qualquer obra Não lhe é imputado galardão Segundo a graça Mas segundo a dívida Mas aquele que não pratica Porém crê naquele que justifica o ímpio A sua fé A sua fé Lhe é imputada Como justiça Assim também Davi Declara Bem-aventurado o homem A quem Deus imputa justiça Sem as obras Dizendo assim Bem-aventurados aqueles Cujas maldades são perdoadas E cujos pecados São cobertos Bem-aventurado o homem A quem o Senhor não imputa o pecado Não imputa o pecado Essa é a promessa que veio de Deus Aquele que crê é justificado Aquele que não crê porém será condenado Porque não crê na palavra de Deus Veja Nós temos uma história de Adão Adão como sendo a representação Do primeiro ser humano Que escolheu Andar Afastado de Deus Escolheu pecar Escolheu A Acolher a tentação Da serpente E com isso Se afastar de Deus Andar com os próprios pés Ter medo de Deus Mas de lá pra cá Essa herança da morte Acompanha Acompanhou todos os descendentes De Adão De tal maneira Que nós temos um mundo antigo Condenado pelo pecado Não é Sendo sujeito à morte Dos seus Dos seres humanos Vai vivendo e vai morrendo Eternamente Porque o homem Ao aceitar Se afastar de Deus Ao aceitar a tentação E o pecado Ele perdeu essa comunhão Ele perdeu a beleza Ele perdeu a conexão com Deus Ele perdeu a A comunhão A chance de andar E conversar com o Senhor De ter a paz Com o Senhor Ele passou a ser um Humo Um humo Erectus Humo erectus Mortíficos Ou mortificados Por assim dizer Porque ele escolheu a morte E daí Todos nós descendemos Dessa Dessa condenação Dessa morte eterna Esse é um tempo Tempo antigo Não é Quando Jesus chega aqui Na terra Deus feito homem Começa um novo tempo Começa um novo tempo Que se plenifica Plenifica Na redenção dele Na morte dele Na cruz O calvário Começam assim As boas novas Porque três dias depois Ele ressurge Vivo Ou vivente Entre os mortos Para dar um novo Um novo significado A toda a humanidade A todo aquele que crê Porque quem crê É quem dá razão a Jesus É quem Acata a mensagem Do evangelho É quem quer andar Segundo Jesus andou É quem quer aprender Com ele E evidentemente Quem crê assim Passa a ter Um sonho Imenso Uma vontade De se tornando Cada vez mais parecido Com o filho de Deus Porque a palavra diz Que Jesus É o primogênito Entre muitos irmãos Mas não dá Para considerar Que uma gama de gente Que anda nos seus próprios pecados No seu próprio egoísmo Seja É Seja Considerado filho de Deus Porque carrega em si Toda essa carga De iniquidade De maldade De pecado E Abraão Disse de Abraão Que a sua fé O justificou Do seu pecado Não é A fé de Abraão A fé de Abraão Portanto Nós somos descendentes Não mais de Adão Os que creem em Jesus Como Senhor Deixam Essa descendência Adâmica E passa a ter A descendência De Abraão Porque é justificado Pela fé Pois o justo Viverá Da fé Não mais pela dívida Abraão Foi justificado Pelas obras Se foi assim Ele teria de que se gloriar Mas creu Abraão em Deus Isso lhe foi imputado Como justiça Como justiça E da vida É clara Bem-aventurado O homem É quem Deus Não imputa A justiça Não imputa O pecado Né Bem-aventurado Aqueles cujas Maldades São perdoadas Cujos pecados São cobertos Bem-aventurado O homem É quem o Senhor Não imputa O pecado O Senhor Já não olha Com essa Com esse selo Da maldade Porque Jesus de Nazaré Lavou De todas as angústias Lavou Todo o seu pecado Há um novo mundo Acontecendo Uma nova possibilidade Um novo homem Está Desde então Se reproduzindo No planeta Que é esse Que dá razão A Jesus de Nazaré Esse que encontra Toda a paz Toda a certeza A confiança O significado O sentido Da sua vida Em Jesus de Nazaré Como Deus vivo Filho do Deus E assim Andando Vai se tornando Cada vez mais próximo Mais parecido Com Jesus Sabendo Que ele é justificado Apenas Pela fé No que Jesus fez Ressuscitando Dos mortos Por nossos pecados Ele foi entregue E ressuscitou Para a nossa Justificação Essa é a glória Que esperamos Essa é a esperança Quem anda assim Anda Esperançoso Tem uma esperança Que não traz Confusão Porque o amor De Deus Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Porque Jesus Salvos Salvos pela sua vida Pela vida dele E percebo Significado Significado Sempre fizeram Significado Sempre teve Uma razão De ser as palavras De Jesus Porque elas nunca Passarão Elas ficarão Por toda a eternidade Elas farão Todo o sentido Para aquele Que se entrega E crê Para aquele Que acolhe Essa palavra No coração Sabendo que ele Jesus É o primogênito Entre muitos irmãos Mas para ser irmãos Eu preciso dar Sentido a minha vida Crendo na palavra Não dá Para Eu dizer Olha só Eu sou discípulo De Jesus É Eu sou um sujeito Que vou na igreja Eu acolho Acolhei o cristianismo Como religião Para a minha vida Sabe E Isso não basta Gente Isso não quer dizer nada A religião Você não percebe Que a religião Está acabada Não importa a religião Importa um coração Que realmente creu No que Jesus fez E que deu sentido A sua vida Através das palavras De Cristo Jesus Ressignificando a história Fazendo parte Desse novo homem Desse novo ser Que surge Através da fé Que é um ser Que tem A possibilidade De ter um coração Agradável Amoroso Diante de Deus E dos homens Que é esse ser Que já não Já não teme a morte Porque a morte Perdeu sentido Na ressurreição De Cristo Jesus Você entende Não importa Como o mundo fica Jesus Permanece para sempre Ele quer dar sentido A tua vida Ele quer dar sentido A nossa vida Porque ele pagou Um preço alto Na cruz Para que nós Para que nós Tenhamos Significação Na vida Para que nós Saibamos Que a morte Acabou-se Ele rasgou a morte De uma vez Para sempre E que nós Já temos A vida eterna Só aguardando Aquele grande dia Ou da volta De Cristo Quando todo O olho verá Ou do momento Em que nós Vamos para os braços Do pai Através Da porta Da morte Que é a entrada Para a vida E para a vida Eterna Paulo sabia disso Por isso Por isso que ele Não se envergonha Do evangelho Eu não me envergonho Do evangelho De Cristo Porque sei Que é salvação Para todo aquele Que crê Tanto Do judeu Como do grego Como do japonês Como do espanhol Como de qualquer um Ser na terra Sabe Jesus É a luz Do mundo Jesus É o filho De Deus O primogênito Entre muitos Irmãos Saiba dessas coisas Creia na palavra Espere No amor De Cristo E vá dando razão A palavra Vamos ouvindo O evangelho Aqui comigo E Que a paz De Deus Seja contigo Que o amor De Deus Esteja no seu coração E a certeza A convicção Da vida eterna Se implante Dentro Da sua alma Do seu espírito Pois isso É o evangelho Boa nova Boa nova Boa nova De grande alegria Jesus ressuscitou Todos nós Com ele Ressuscitaremos Mente limpa Alma limpa Corpo são Alma sã Fica na paz De Cristo Amém Amém E Amém Amém Jesus Glória Jesus Glória Glória Jesus